Os contribuintes matogrossenses podem regularizar todas as pendências fiscais com o Estado e realizar a opção pelo Simples Nacional até amanhã, dia 31 de janeiro. Em razão da quantidade de contribuintes excluídos por débitos, a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso editou o decreto que reduz o valor da parcela, possibilitando os excluídos de aderirem à nova opção até sexta-feira. R$ 24 milhões é o valor da dívida de contribuintes matogrossenses com os fiscos estadual, municipal e com a União. Este valor está acumulado há cinco anos. A Secretaria de Fazenda facilita agora a regularização de todas as pendências fiscais. Dois decretos facilitam o pagamento. Temos o decreto 526, que possibilita uma redução de até 45% do total de alguns débitos até determinado período de referência. E temos o decreto que reduziu o valor da UPF para os contribuintes que fizerem a opção, tanto o MEI quanto o optante normal. Existem prazos fixos para regularizar a opção pelo Simples Nacional. Os contribuintes têm que acessar o portal da Receita Federal, fazer a opção e regularizar todas as pendências com o Estado, a União e o Município. Para o contribuinte que optar pelo Simples Nacional de Microempreendedor Individual e pelo Simples Nacional, o valor mínimo de cada parcela poderá ser reduzido a menos de dois valores da unidade padrão fiscal, desde que respeitado o limite máximo de 36 parcelas mensais. Nessa operação, nós tínhamos 30 mil contribuintes para serem excluídos. Nós excluímos cerca de 20 mil. Então, uma boa parcela desses contribuintes regularizaram e permaneceram no Simples.